Olha só, pessoal, hoje teve uma baita de uma apreensão de explosivos aqui em Goiás. Se não me engano, apreensão recorde. Vem comigo na 3, Evana vai voltar com a gente. Evana, nós estamos rodando as imagens ali, né? Esse material todo estava escondido em galões. E aí a gente pensa, banana de dinamite, a gente pensa como a gente via nos desenhos, né? Do perna longa, do papa léguas, mas essa aí estava diferente. Parece uns cordões, assim, um negócio muito diferente. Como é que foi toda essa história e essa apreensão recorde? Conta pra gente, Evana. Pois é, Branquinho, é uma situação que também oferece bastante risco, né? Se você for levar em consideração que tudo isso estava sendo transportado dentro de galões, né? As pessoas que não sabiam o que tinha ali, conviviam com esses galões, né? Também as outras partes que estavam em filtros de caminhões. Então, assim, é uma carga muito perigosa e que a polícia, brilhantemente, descobriu, conseguiu fazer o cerco e prender esse criminoso que estava preparando para poder levar essa carga para Santarém. O doutor Eduardo, que está aqui comigo, vai trazer os detalhes, então, dessa operação. Doutor, explica pra gente qual é a dinâmica desse caso. Primeiro, vocês começaram a fazer o monitoramento dessa carga que teria saído de Minas em uma caminhonete e esse motorista teria deixado isso numa transportadora, que até então não sabia que aquilo ali era explosivo? É, o que acontece, né? Boa noite. A polícia civil, a gente vem fazendo também esse trabalho preventivo, monitorando aí pessoas que já tiveram algum tipo de contato, né? Com ladrões a banco ou realmente com essas questões de explosivos. Então, a gente já vinha monitorando, tínhamos informações de que determinados contatos no estado de Minas Gerais estariam realizando essa intermediação aqui no estado de Goiás e começamos a monitorar a pessoa daqui, que até então não era suspeita, não havia passagens por nenhuma tipificação criminal. Porém, conseguimos identificar várias informações e indícios de que realmente esse carregamento iria acontecer. Como, por exemplo, numa primeira viagem, que já tinha sido uma primeira remessa, as notas fiscais que tinham sido utilizadas justamente com a mercadoria que seriam soluções, né? Xampus aí para lavagem de carros. Então, fizemos esse monitoramento, acompanhamos, a carga vem de Minas Gerais e essa pessoa que foi presa aqui, ela fica por conta da logística, né? De preparar e deixar essa encomenda de forma oficial, com uma nota fiscal aparentemente verdadeira, até para ludibriar o pessoal da empresa de transportes, que agiu de boa fé, e remeter essa carga ilegal para outro estado. Agora, tinha uma pessoa com ligação do exército, né? O senhor acredita que isso que fez com que ela trouxesse esse conhecimento desse tipo de mercadoria, que fez ela fazer esse trajeto e, provavelmente, negociar com essas pessoas? Com certeza. É um ex-militar do exército, né? Que tem o conhecimento técnico de como funciona, de como armazenar e manipular esse tipo de material e, provavelmente, pelo seu tempo servindo aí, teve contato, né? Informações com essas pessoas aí que deu a ele um fácil acesso. Doutora, agora a gente se pergunta, né? Duas possibilidades, né? Esse tipo de explosivo, ele pode ser usado tanto em caixas eletrônicos, né? Nesses crimes do novo cangaço, como também, possivelmente, garimpos. A polícia trabalha com qual linha de investigação? Então, assim, a gente sabe, né? Que pode ser usado, né? Esse tipo de explosivo em base de uma possibilidade ilegais, né? O explosivo no garimpo, ele pode ser legal desde que comprado, de certa forma, com controle do exército, que não era o caso. Esse era um material da dinamite que não era rastreável. Então, a gente imagina que a própria origem dela já é uma origem clandestina, mas sim, também usada em roubo a banco aí, até por cadeiras de cangaço, de domínio de cidades. Então, é... Só pra gente concluir, doutor, perdão. E agora a polícia vai investigar, então, quem são os outros envolvidos, né? De onde que esse produto era comprado, né? Quem são as pessoas, realmente, que estão nesse negócio? Sim, com certeza. A gente continua a investigação pra identificar, tentar achar, né? Essa pessoa que tá fornecendo, né? No estado de Minas. Pessoas pra onde iam desestinar do produto, então, também uma associação nesse sentido aí. E se, por ventura, alguma parte desse material poderia ser encaminhada e ficada aqui no estado pra uma possível ação criminosa aqui na nossa região. Oi, Branquinho. Quer fazer alguma pergunta pro doutor Eduardo? Bora, esse militar aí que foi identificado, ex-militar, né? Que tinha o conhecimento técnico dessa questão dos explosivos. Ele já teve relação com outros crimes, tipo roubo a banco, essas coisas? E esse material poderia ser aí pertencente também a... Ou, né, ser vendido pra alguma facção criminosa? Tem essa linha de investigação? Doutor, o Branquinho pergunta se esse ex-militar do Exército, ele já tem passagens por esse tipo de crime, né? Relacionado a explosivos. E se esse material também poderia ser vendido, talvez, pra uma facção criminosa? É, ele não tinha, né, passagem, tanto que essa informação de que ele era um ex-militar, a gente só foi ter acesso depois. Então, não consta nada na ficha dele de ilícito até a presente data. E com relação a quem poderia adquirir, sim, a gente acredita que possa ser destinado parte dela ou integralmente para facções, até porque é uma quantidade muito grande. A gente vê, assim, que como a maior apreensão do Estado, não é uma coisa comum. Quando a gente faz essas apreensões, a Polícia e Segurança Pública, no geral, de alguma parte de alguma facção, a gente percebe que encontrada 10 quilos, 15 quilos, 30 quilos, em pesquisas de carregamento, aí, a gente, máximo, a gente tinha conseguido de 400 quilos. Então, quando você vê uma apreensão dessa de uma tonelada, assim, é pra ligar o alerta, porque é uma coisa perigosa e pode, sim, estar envolvido também com crime organizado. Uma coisa interessante da gente destacar é que a transportadora, né, que levaria esses produtos pra Santarém, o pessoal achava, realmente, que estava levando ali embalagens de shampoo, né, as pessoas manipulavam tudo isso ali, sem ter noção do que estava transportando. Um risco muito grande, não só nesse transporte, mas também até ali pra região, porque pra poder retirar esses produtos, foi preciso uma equipe especializada. Sim, exatamente, é um grande risco, por mais que elas tivessem, o material, eles tivessem acondicionados de forma separada, né, a emulsão da espoleta do estampido, é um produto inflamável. Então, é, sim, possível que em algum acidente, tanto que a gente teve que isolar o local, chamar o grupo tático, GT3, né, que é a equipe especializada dentro da Polícia Civil, pra manejar esse tipo de material, então, isolamos a área e a surpresa do pessoal que trabalha, realmente, era essa, porque é um risco total, tanto no local, no momento que eles estão com ele, como também durante o transporte. Muito obrigada pela participação, doutor, parabéns pelo trabalho, Branquinho. Muito obrigado. Muito obrigado.